o salve salve amigos da criptomoeda show cripto na voz editor do canal da cripto news vamos com mais um vídeo inscreva-se no canal eu conto com a sua inscrição junto vamos esmagar bater aí 16.000 inscrito você titular e fanático por baby doge tem que estar inscrito aqui muito obrigado a todos link do telegram na descrição vamos falar de baby doge coin agora aquele tema polêmico em relação a taxa zero até porque ele voltou à tona três horas atrás e baby doge anda se apoiando nisso como hype assim como o floc está se apoiando na queima lá que vai realizar como hype esse é o hype que baby doge está tentando criar para si porém por conta do derretimento do bitcoin baby doge começa a derreter agressivamente também caindo bastante aí tem que ficar de olho rapaz se não olhar negócio vai embora e já era né aqui a proposta tá aí baby doge já veja disse a tona o seguinte ó é só voltar lá em só voltar lá que o negócio tá ativo a taxa zero na rede bnb ou seja tá enrolando né tá enrolando calma né para que o negócio tudo rápido de qualquer jeito calma tá enrolando né hoje ele colocou uma votação lá sendo que ele já tinha realizado voto aqui na rede social aqui do twitter que aqui é bem mais expressivo se você parar para perceber né a votação realizada aqui nos últimos dias foram mais de 10 mil votos aqui não deve nem bater 500 votos direito né tem aqui 96 votos e aí queima ou queima né queima perdão né nem queimar é taxa zero taxa mil 10.900 mil 10 milhões né aí ó taxa zero galera voltando sim vai finalizar no dia oito tá então daqui a três dias vai estar finalizando essa votação aqui tem toda a explicação sobre isso e você você apoia você não apoia eu lembro que eu coloquei aqui na aba comunidade sempre tem uma enquete aí para você votar eu sei que a galera vem vota bastante comenta bastante dois dias atrás eu disse o seguinte você apoia taxa zero lá na rede BNB 90% quase 90% disse que sim de 2 mil votos tá 2 mil votos aí ó 11 porcento disse que não né uns 10 11 porcento falou que não apoia agora vamos ver os comentários de vocês que é o mais importante aqui e o Oliver disse o seguinte não existe apenas uma forma de queimar é taxa zero obriga eles eliminar a de outra forma mais eficaz isso supply imenso ou seja se ele jogar taxa zero e houver alteração na queima é mais uma obrigação que eles vão ter de buscar meios para tá eliminando mais para não ter aí um descontrole na parada é basicamente isso que eu tava falando precisa olhar só dessa forma da esquema vai prejudicar as queimas vai prejudicar as queimas calma rapaz não a galera já quer que abre mão do do contrato né Marcelo Campos o comentário dele foi bem objetivo aqui o Santos o correto seria além da taxa da zero abrir mão do contrato e isso tá vindo à tona tá para que possa ser listado na bairro bom isso aqui ainda vai dar o que falar em aqui o frentinho 701 falando amém é oráculo disse que as taxas poderia ir para que tá de tudo acho que é isso o Breno disse a zero reflexo né e queimar tudo parar de botar botar o reflexo no bolso do povo Baby Doge é um dos ativos que mais reflete aí né se você parar para pensar do quando você tem o quando você vai recebendo você vai observar que o reflexo ele é extraordinário bom óbvio se não fizer isso nunca vai diminuir o supply falou a senhorita Leila Ricardo disse que se não afetar as queimas vai ser extraordinário que a gente quer bom o live show né é complicado levar baby doge com a série pois tempo atrás baby doge fez uma enquete parecida e depois apagou a publicação às vezes ele tem isso mesmo é a gente tem que ficar de olho nessa aba de votação aqui que às vezes também baby doge faz uma manipulaçãozinha por aqui né na área de votação é tem que ficar de olho te dar dos votos quem é que tá votando e tudo mais acompanhar de pertinho mas isso aí não é só baby doge não mercado é desse jeito mesmo né Julio Lima se parar com as queimas sai fora né então a galera tá preocupada medo de dessa mudança extraordinária afetar as queimas até porque as queimas são legais tem dia que queima 50 dólares tem dia que queima 10 dólares tem dia que queima 100 mil dólares né eu falo 50 50 mil e 10 mil dólares na casa dos dos mil mesmo e as queimas já não pode sofrer alterações negativas hoje nesse momento né se não prejudica e tá subindo uma energia uma hora de renunciar o contrato abrir mão do contrato a galera tá começando a entender que isso pode levar o bebezinho cachorro para baile se